O amontoado de carcaças de carro fica numa rua do Portal Santa Rita, um bairro no extremo oeste de Goiânia. Como era de se esperar, cheio de água acumulada. Aqui um berçário perfeito para o mosquitinho Aedes aegypti. A água limpinha e parada. Isso é capaz de reproduzir milhares de mosquitos. O pessoal está jogando essa sucata e não cuidam, sabe? A gente tenta cuidar o máximo possível, mas está difícil. O berçário está bem, está proqueando bem. O depósito de lataria tinha que dar em coisa ruim e deu dengue para todo mundo. A gente teve uma ou duas pessoas aqui, funcionários da empresa, que pegou dengue. Aqui, inclusive, nossos funcionários aqui já teve dengue, né? Já ficamos aqui dois, três dias aqui, né? Paralisados aqui quase totalmente por causa disso, né? O desleixo, combinado com o calor e chuva, transformaram Goiás no quinto estado do país com maior incidência de dengue. Cinquenta e seis cidades goianas estão em situação de emergência. A maior parte no entorno de Brasília. Em Goiânia, os casos mais que dobraram em uma semana. De 231 para 533. E o clima não ajuda. A chuva fora de época, em agosto do ano passado, antecipou a epidemia. O que a gente vê é a questão do Euninho mudando muito o perfil de ocorrência de chuvas, né? Municípios que sofreram com chuvas lá no mês de agosto, já tinham um indicativo de uma possível epidemia lá. Porque justamente teve um momento propício para proliferação e dispersão desse mosquito. O aumento de casos já ameaça a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Pelo menos 15 pessoas são internadas com dengue todo dia. Hoje a gente ainda consegue trabalhar com essa demanda. Esse monitoramento está sendo feito e, eventualmente, cirurgias eletivas poderão ser suspensas se for necessário uma força maior de trabalho garantindo leito para essa população. O sistema de saúde, tanto de Goiânia quanto do estado, tem várias iniciativas para conter a epidemia. De vacina a arapucas para o mosquito. Mas sem a população, o mosquito vai ganhar a parada.